Hey people, aqui é o Bruno Alves, hoje eu vim falar com você sobre a expressão Couch Potato Couch Potato, o que quer dizer Couch Potato? Couch Potato quer dizer sofá batata Mentira, eu tô brincando com você Couch Potato é uma expressão que quer dizer aquela pessoa que vive sentada no sofá, vendo televisão e que ama fazer isso É, como se diz em português Sofazero, pessoa do sofá É... E aí fica bem difícil encontrar uma palavra específica pra explicar o que é um Couch Potato em português Mas essa pessoa, viciada em TV que ama uma novela, ama uma série tá sempre ali 20 horas, 12 horas maratonando, tá sempre no sofá Marca aqui nos comentários o seu amigo ou amiga que é Couch Potato, não esquece E como sempre, eu vou trazer 3 exemplos pra contextualizar a expressão Couch Potato Exemplo número 1 When I was a teenager, I was a total Couch Potato I watched series and movies all day long When I was a teenager, I was a total Couch Potato I watched series and movies all day long Quando eu era adolescente, eu era total de ficar no sofá o dia inteiro vendo televisão Eu assistia séries e filmes o dia inteiro Inclusive, às vezes, até hoje Exemplo número 2 If Mary doesn't abandon her Couch Potato ways She'll never be able to keep a job If Mary doesn't abandon her Couch Potato ways She'll never be able to keep a job Se a Mary não deixar de ser do sofá o dia inteiro ela não vai conseguir manter o emprego E exemplo número 3 Being a Couch Potato is all about flipping through channels until you find the perfect TV show Ser uma pessoa viciada em TV que fica no sofá o dia inteiro é sobre você ficar mudando de canal até encontrar o show perfeito pra assistir Show que eu digo ao programa de TV, tá? É que eu pensei em inglês, respeita uma história Então é isso, galera Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Que essa expressão tenha enriquecido o seu vocabulário Não esquece de me seguir nas redes sociais É tudo, arroba Bruno Alves English Até o próximo vídeo e tchau, tchau!